Nossa amiga Patrícia tava perguntando o que é bom pra esse problema aqui, ó, que são fungos nas unhas, né? Eu vou dar uma dica pra vocês de um produtinho pra vocês passarem e acabarem com isso aqui. Esse aqui é o ciclopiroxolamina, vocês podem comprar nas farmácias, ele é baratinho. Vocês molham ele no algodão, passam nas suas unhas aí pelo menos 4 vezes a 5 vezes por semana. Logo mais vocês vão ver o resultado da unha de vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.